Olá pessoal, professor Cido, estou aqui numa tarde maravilhosa, hoje 17 de maio, sexta-feira. É uma pena que em nível nacional não dá pra dizer a mesma coisa, né? Que esteja tão maravilhoso como essa tarde que eu estou apreciando aqui na minha casa. Infelizmente, já sabemos muito bem a característica desse governo Bolsonaro, juntamente com seus ministros, também o tipo de política que nós temos aí. Eu queria aqui fazer um comentário seguinte, de tudo isso que tem acontecido, e é claro que eu quero me basear mais no discurso, nas falas. Mas, as falas, elas têm uma importância muito grande, de modo especial quem está no poder. A fala de quem está no poder, de quem exerce o poder, não é uma fala qualquer. Ela tem um sentido. Ela tem um sentido em si mesma. Aquilo que um presidente da república, ele afirma, mesmo que ele pode depois classificar, ou às vezes desconsiderar certas afirmações, aquilo que ele acabou dizendo, que a notícia correu, chegou nos jornais, correu o bumbo e assim por diante, não deixa de ter um sentido. Que pode ter um sentido negativo, quando a afirmação que está sendo feita, ela é uma afirmação, por exemplo, uma afirmação de tom agressivo, de ódio, ou qualquer coisa assim. Estou dizendo tudo isso porque o presidente da república, como que foi a recepção dele em relação às manifestações organizadas pelos estudantes, por professores, por organizações sindicais, das universidades federais e também dos institutos federais e também de outros institutos educacionais do Brasil. A recepção do presidente da república do Brasil foi a mais pior que se possa imaginar. Bolsonaro chama os estudantes de idiotas úteis. E também chamam eles de imbecis. É esse tipo de termo, de terminologia, que é usada por um presidente da república. E é esse mesmo presidente que, em certo momento, classifica como se fosse uma pessoa muito inteligente, uma pessoa preparada, da forma, por exemplo, como ele destratou uma jornalista da Folha de São Paulo lá nos Estados Unidos, porque essas falas todas dele aconteceram na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, lugar onde ele foi receber uma homenagem. é esse tipo de situação terrível, delicada, que nós, brasileiros, estamos enfrentando e quando se espera de uma autoridade máxima, de uma autoridade máxima que está governando o nosso país, o que se espera, por exemplo, pelo menos uma busca de um diálogo, pelo menos pelo menos uma palavra de consolo ou qualquer coisa assim, ele vem com esse tipo de terminologia de uso de tipo assim, como se fosse gangues que estivessem brigas. gangues que estão provocando, por exemplo, uma outra gangue. É mais ou menos nesse sentido, nesse estilo, que transparece essas frases absurdas que são ditas pelo Bolsonaro. Por sua vez, isso tem causado muito mais ódio, muito mais desprezo, principalmente por parte dos estudantes em relação a esse governo. Os estudantes deram a sua resposta e estão dando a sua resposta. Eles foram para as ruas e tivemos assim muitas palavras de ordem e o idiota útil que o Bolsonaro lançou sobre os estudantes, ele teve uma devolução de volta como um verdadeiro idiota inútil e é isso que esse presidente da república representa no nosso país. Está representando e continua representando um verdadeiro idiota inútil. E o seu ministro que é uma outra figura também uma outra figura muito complicada que parece uma espécie de um moleque de um moleque que quando um moleque caça-briga um com o outro chama o outro para porrada, por exemplo. O que aconteceu? ele foi convocado na Câmara Federal e lá ele ao invés dele traçasse um diálogo com os deputados federais o que ele fez? Ele fez provocações ele fez provocações e que acabou assim inflamando inflamando assim alguns deputados quase que sai brigas quase que sai desentendimentos lá na Câmara Federal a ponto de ter que chamar a segurança ter que chamar a polícia para poder intervir só para vocês verem a situação a gente está comentando tudo isso porque a resposta que o governo federal tem dado esses dias até hoje a toda essa situação calamitosa que estamos vivendo esse verdadeiro desmonte anunciado no campo da educação todo esse desmerecimento não sei se dá para dizer esse um desmerecimento mas uma desconsideração total com relação às universidades brasileiras a ponto de fazer chacota por exemplo contra toda produção contra professores das universidades o ministro Weintraub tem por exemplo classificado que as universidades brasileiras é um local é um local aonde só existe ou acontece a balbúrdia que ele chamou de balbúrdia então o que esperar de um governo como esse não há condições nenhuma o desmonte está muito claro e muito evidente infelizmente não há o que se esperar de um governo como esse de modo especial no campo da educação se a deseducação a deselegância e também assim o discurso as palavras chulas que provém tanto do presidente da república quanto do ministro da educação o que se pode esperar de modo especial enquanto melhoria para a educação brasileira então já há sim uma movimentação né é por parte dos estudantes também de professores e tudo mais para uma outra paralisação do dia 30 de maio penso que a situação daqui pra frente vai se agravar cada vez mais e a tendência é que o povo acorde cada vez mais contra esse governo abaixo a ditadura abaixo Bolsonaro fora Bolsonaro Bolsonaro